Há cinco dias do segundo turno, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fez a primeira pressão pública em agenda de campanha ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira. Nunes e Guilherme Boulos, do PSOL, disputam a prefeitura de São Paulo. Sabemos que as abstenções são muito grandes, às vezes votam nulo também, mas devemos participar. E até as 17 horas de domingo, trabalhar, por convicção, por entendimento que o melhor para São Paulo é a continuidade do Ricardo Nunes. Não é hora de baixar a guarda, não é hora jamais de achar que a campanha está ganha, porque não está. Nós temos que trabalhar até o último momento. Nunes aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. O segundo turno ocorre no próximo domingo, 27 de outubro. O nosso...